Fervedouro tem marmoraria, fervedouro. Se você vai construir ou reformar, fique tranquilo. Não precisa ir tão longe para concretizar seu projeto em granitos. Fabricamos peitoril para portas e janelas, túmulos, bancadas, mesas, lavatórios. Executamos qualquer tipo de projeto arquitetônico em granitos com a máxima perfeição. Parcelamos em até cinco vezes sem juros do cartão de crédito. Marmoraria Fervedouro, o acabamento de sua obra perto de você. Avenida José Antônio da Silva Filho, 911, atrás da Serralheria Moreira, em Fervedouro. Ligue 32999007870. Direção Evaldo.